Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês as novas revelações que foram feitas em relação à morte do maior opositor político de Vladimir Putin, Alexei Navalny, as evidências também que mostram hematomas no corpo de Navalny e também a presença de agentes secretos da Federação Russa, os agentes federais russos do FSB no presídio onde Navalny estava preso. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativarem as notificações e dê um joinha no vídeo, compartilhe ele para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Algumas revelações importantes e chocantes estão sendo reveladas neste momento sobre a morte de Alexei Navalny. E eu vou trazer para vocês aqui alguns detalhes que estão ainda sendo investigadas por jornalistas independentes lá na Rússia, dentro da Rússia ainda, e esses indivíduos estão colocando suas vidas em risco, podem também ser presos ou ser mortos, mas estão ainda revelando algumas questões em torno da morte do maior opositor de Vladimir Putin. Alguns pontos levantados de evidências surgiram recentemente como agentes do FSB. o serviço federal secreto ali de Putin dentro do presídio de Navalny dias antes dele morrer e também hematomas estranhos que apareceram no corpo do opositor. Para entendermos melhor a situação que Navalny se enfiou, precisamos remeter ali desde 2010 e também principalmente em 2020. Quando Navalny, ele bebeu uma xícara de chá que estava envenenada ali na região do aeroporto de Tonsk e durante esse voo de Tonsk para Moscou, Navalny passou mal e então o piloto da aeronave precisou realizar um pouso de emergência que foi realizado com sucesso e Navalny foi encaminhado para uma assistência médica em um hospital especializado na Sibéria. Então, após diversos julgamentos, prisões, etc., o maior opositor político de Vladimir Putin foi encontrado morto nesse último dia 16 de fevereiro lá na prisão no sistema penitenciário federal chamado de ICA-3, lá na região do Círculo Polar Ártico, ou melhor, a 65 quilômetros do Círculo Polar Ártico e aproximadamente 2 mil quilômetros de Moscou, onde Navalny estava ali cumprindo um julgamento, uma condenação de 19 anos por estar ali sob um regime especial e entre as acusações que ele foi processado, era de extremismo e também de fraude e muito provavelmente pelo fato de ser o maior opositor político anticrênico, principalmente na década de 2010, ajudando ainda nos fortes protestos entre 2011 a 2012, bem como denunciando fraudes eleitorais e também corrupção sistêmica dentro do governo de Vladimir Putin, inclusive investigando o círculo íntimo do presidente Vladimir, inclusive algumas festas, alguns eventos familiares. Navalny esteve por trás de algumas investigações e também fotografias e evidências de informações e dados que mostraram ali pessoas ligadas a Putin envolvidas em sistemas de corrupção, tá? Diante de tudo isso, temos novas informações muito importantes e espantosas sobre o caso que pode prejudicar ou não a imagem de Vladimir Putin perante a comunidade internacional. Uma delas é que profissionais médicos russos descobriram hematomas no corpo de Navalny que podem ser consistentes ali como sendo decorrência de uma convulsão, ou seja, para médicos provavelmente estavam segurando Navalny durante um processo de convulsão que ele apresentou ainda na prisão. Foi então que jornalistas e pessoas da oposição de Putin passaram a investigar de forma mais independente todo esse caso e ouviram inclusive presos e testemunhas dentro da prisão de K3, não se sabe como eles conseguiram esse acesso por ser ali uma prisão de segurança máxima e um desses detentos disse que ouviram carros chegando cerca de alguns dias antes da morte de Navalny e também na tarde da noite em que Navalny foi encontrado morto que ele morreu, melhor dizendo. Mas não conseguiram observar quem eram essas pessoas que estavam chegando porque a cela da prisão realmente era muito estreita e muito que dificultava a visão desses indivíduos. Quando falamos em tecnologia em roupa, pensamos em quem? Exato, a Insider, a nova patrocinadora desse vídeo. Inclusive estão vendo essa camiseta que eu estou utilizando? Olha que perfeito esse acabamento. Esta camiseta é o modelo Tech T-Shirt. Você não precisa passar porque ela já desamassa naturalmente no seu corpo inclusive eu utilizo ela em diversas atividades no meu dia a dia, principalmente no meu trabalho eu uso ela debaixo ali de uma camisa social, de um terno e também ali nas atividades do dia a dia por exemplo como academia, como treinamento. E é aí que a tecnologia da camiseta Tech T-Shirt da Insider ela entra em ação. Porque o suor ele evapora rapidamente. Você está ali treinando e o suor ele não fica retido. E o melhor, não fica aquele odor ruim nas roupas comuns. A tecnologia da Insider na Tech T-Shirt realmente é diferenciada. Não amassa e não deixa odor. E o mais interessante de tudo, que essas camisetas e outras peças no site da Insider tem de vários tamanhos. Tem desde o P até o XXGG. Realmente é incrível. Então não perca tempo. Adquira os produtos da Insider que são excepcionais e de alta tecnologia. E ainda você vai ter um super desconto digitando o nosso cupom MILITAR12 para ter 12% de desconto em todas as suas compras. Acesse o site pelos links que deixei aqui na descrição e também nos comentários desse vídeo. E utilize o cupom MILITAR12 para ter 12% de desconto só na Insider. Então de acordo com também um paramédico que foi ouvido por esses jornalistas e pessoas que trabalham de forma independente em toda essa investigação, o corpo de Navalny foi levado para um hospital clínico distrital na região de Salikhard na noite ainda de sexta-feira, no mesmo dia em que ele morreu. Mas é importante destacar que isso não é uma forma comum de ser um processo após a morte de um detento. Inclusive, esse paramédico relatou que geralmente quando essas pessoas, esses detentos morrem eles são diretamente entregues ao escritório dos exames médicos forenses ali na região de Glasgow, ali na região mesmo, região prisional mesmo ali da região e não são levados para uma clínica separada fora da região ali, a algumas dezenas de quilômetros de distância. Isso pode nos trazer o quê? Ou era porque ali se tratava de Navalny, o maior opositor político de Putin e provavelmente teria uma repercussão diferente de todas as outras mortes, ou estavam querendo ali esconder os motivos da morte de Navalny, por exemplo, envenenamento, asfixia ou algum tipo ali de tortura, entre outros tipos de atividade que poderiam culminar com a vida de Navalny. Então, de acordo com relatos de médicos que viram o corpo de Navalny, ele tinha muitos hematomas que poderiam ali ser condizentes com convulsões, como havia dito. Isso poderia ali ocasionar ali, em decorrência dos paramédicos estarem segurando Alexei Navalny durante o seu processo ali de patologia de convulsão. Então, as informações sobre a potencial causa direta da morte de Navalny têm sido realmente irregulares, contraditórias e um pouco ali assombrosas. Realmente, muitas coisas ocorreram, intervalos de tempo muito reduzidos e até mesmo como as autoridades poderiam se preparar de forma tão rápida para anunciar a morte de Navalny, para anunciar todo um procedimento que foi feito com ele em pouco intervalo de tempo e de forma muito automática, vamos dizer assim. Então, inicialmente, o serviço penitenciário russo, ele afirmou que Navalny se sentiu mal, se sentiu ruim, com desconforto no peito, desconforto no estômago durante uma caminhada dentro do presídio e que os médicos, quando viram que ele estava sem impulso, sem sinais vitais, passaram a ressuscitá-lo imediatamente. No entanto, canais apoiados pelo Kremlin alegaram que a morte de Navalny tinha sido o resultado de um coágulo sanguíneo antes que qualquer exame pós-mortem fosse aparentemente realizado no corpo de Navalny. Então, foi um processo muito rápido que ocorreu e que essas notícias, essas informações foram soltas de forma muito rápida após a morte decretada de Navalny. Então, uma onda de protesto começou a surgir em toda a Rússia e também na Europa. Principalmente na Rússia, já na noite de sexta-feira e também, principalmente, de sábado e domingo, houve uma comoção muito grande. Então, o que aconteceu? Os tribunais russos passaram a condenar dezenas de pessoas a penas de prisão de curta duração por participarem de vigias e também de ações em homenagem ao maior opositor de Vladimir Putin, ao Alexei Navalny. Até a noite de domingo, segundo informações do sistema judicial da Rússia, cerca de 387 pessoas tinham sido detidas em 39 cidades russas depois, é claro, de participarem dessas ações comemorativas, inclusive deixando flores em memoriais de pessoas que também eram opositores de Vladimir Putin ou também do Kremlin, não somente de Putin. E aí surgiram novas informações e evidências ainda mais estranhas diante de todo esse caos que temos nesse momento. descobriu-se, através dessas pessoas, desses jornalistas independentes lá na Rússia, que dois dias antes de Navalny morrer, lá na região do Polar, do Circo Polar Ártico, é uma prisão ICA-3, também conhecida como Polar Wolf ou Lobo Polar, na região de Carpe, no alto círculo ali do Polar Ártico, vários oficiais, agentes também secretos do FSB, o Serviço de Inteligência Russo, teriam feito algumas visitas e ainda desconectado alguns aparelhos e câmeras de gravação, de escuta e também câmeras de segurança de toda a ala em que Navalny estava ali preso, detido. E a visita não foi um único acontecimento suspeito em torno da morte do maior líder de oposição a Vladimir Putin na sexta-feira. O que chamou a atenção também foi a rapidez com que as autoridades anunciaram e também comentaram a morte de Navalny. Para se ter uma ideia, ouçam só, e eu vou ler para vocês o relatório em que essas pessoas, esses jornalistas, conseguiram levantar nesse cronograma temporal que aconteceu. Prestem bem atenção nisso. Apenas dois minutos após a hora em que Navalny, de 47 anos, foi oficialmente declarado morto. Apenas dois minutos, tá? Ouçam só. O serviço penitenciário divulgou o que parecia ser um comunicado de imprensa já preparado, dois minutos após a morte dele. Quatro minutos depois a esse comunicado, um canal controlado pelo Estado Russo, lá no Teregrana, afirmou que a causa da morte foi um coágulo sanguíneo. E apenas o quê? Sete minutos depois desse comunicado no Teregrana ser anunciado, Dmitry Peskov, o porta-voz do Krenin, estava falando que, em comunicação oficial, sobre o assunto, sobre a morte de Alexei Navalny. Vejam só. Toda essa situação se realmente não levantam ali suspeitas, se levantam questões duvidosas sobre toda essa conduta da Rússia em relação ao opositor Navalny. Mas aí eu lanço algumas questões pra vocês. O que vocês acham que aconteceu com o maior opositor político de Vladimir Putin, Alexei Navalny? É importante também levantarmos aqui algumas questões sérias. Por exemplo, as autoridades russas já tinham prendido Navalny. Então, por que as autoridades russas queriam Navalny morto, calado, neste momento? Em um momento em que ele já estava condenado a 19 anos de prisão e também ele estava numa prisão no Círculo Polar Ártico a mais de 2 mil quilômetros de distância de Moscou e sem qualquer possibilidade de comunicação com o mundo externo, a não ser com a sua própria esposa. Então, deixe nos comentários o que vocês acreditam sobre esse caso, realmente um caso obscuro que aconteceu com o maior opositor de Vladimir Putin. Deixe nos comentários pra que possamos debater sobre esse assunto. Espero que tenham gostado desta análise. Peço gentilmente pra se inscrever e ativar as notificações. Compartilhe, dê um like no vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.